Bom dia, family. Bom dia. Tá pronta? Bora. Bom dia, minicapt. Estouros. E o primo, gente. Vamos pra rua agora. Bora aí, Cony. Tá pronta? Mulher, se adianta, que é nove horas. O problema é seu. Mandecer correndo nada, tá nove horas. Tu ainda acha? É mola e mal agradecida. Ingrata. Mulher ingrata e fingida. Eita. Já tá ótima hoje, né, fi? Ontem já tava assim. Vem cá. Agora, o momento histórico que eu quero que você mostre aqui pros meus seguidores. Calma, não é agora. Gente, agora esse momento. Fecha ação. A gente vai mostrar o dente de cima e de baixo. Sorri. Sorrisão de patrissona. De menininha. De meninota. Toda serelepezinha assim. Agora vai sorrir como? Eita, ela jogou, menina. Ela jogou mesmo. Vou andar no carracinho. Vou até tirar a máscara. Vou aqui. Como? Vai sorrir pro lixo. Olha. Do luxo pro luxo. Como? Falou errado. Do luxo pro luxo. É. Do sem dente pra com dente, né? Agora... É. Uma mulher de muitos tempos na luta. Curtinha. Mulher adianta e vamos amanhã. Não. Olha. Obrigado.